Eu tenho tanto pra instalar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar O quê? O quê? Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Que nunca se esqueça Que eu tenho amor maior que o meu amor Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor De novo vai, é assim O meu amor Que eu tenho amor Por você Amém